A granadinha, peraí, acho que a granadinha é oito, né, peraí, tá... Enquanto ele tá atacando um, tem que chegar por trás, dá nele, isso, dá nele, isso, agora eu dou nele, ó, 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 agora você dá. Ah, jogaram granada em mim, velho, pô, vocês são a mais, velho. Olha o bug que ele me achou, velho. Olha o bug que ele me achou. Ô, pra comemorar, tá ligado? Cês sabem o que tem que fazer, estilê e guinac, ó, ó. Eu sei, eu sei, tá, eu sei, tá, eu sei, tá, espoca a janela pra gente, velho, tá, espoca a janela pra gente. Ah, cês tão trolando, né? Não, 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 não. Caraca. Ué, eu não acredito, eu não acredito. Toma, toma. Toma, toma. Opa. Ei, mal, olha agora. Tem perigo ainda. Carrocoz, low crowd, parentesco com o Dimitron. O garotinho vai aprontar aqui o Bart, o Bart 4K. Tá. Beleza, beleza, beleza. Calma. Calma, Calma, Calma. Que isso? Calma, 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 Círiu de Simples. Que? Não, não, ele vai plantar. Que isso? Ele não plantou, ele não plantou, mas valeu. 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 Que? Puta que pariu, gaunez! Eu? Pelo menos nós vamos ter que ficar selecionando aqueles jogadores da Copa do Mundo Quê? 11 meses de um crime Você é do Sul, né? Sou, sou de Curitiba Eu vou ter um amigo que estudou com você, o Mopa Ah é? Um salve aí, Mopa Conhece o Mopa? Não Ai, rapaziada, a gente não pode esquecer que o K-Drop, o maior e melhor site de Skins CSGO É a patrocinadora aqui no canal, a única patrocinadora fortalece a gente K-Drop é um site de Skins, onde você pode abrir caixas, fazer upgrade de Skins Batalha de caixas e muitas outras coisas Mano, o site é completo, dá pra você fazer muita coisa aqui Todo mês rola um evento inédito aqui no site Os caras sempre fazem um evento aqui, ó, da horinha Coloca várias caixas inéditas Inclusive você pode abrir uma caixa gratuita Então se você não tem conta ainda aqui no site, cria Pra depositar aqui no site pra você abrir caixa é bem simples É só clicar aqui em depositar Aqui em código promocional você utiliza o código pratas E deposita aqui o valor que você quer depositar Pra você ganhar 10% de bônus, mano Então se você depositar aí 100 dólares, você vai ganhar 10 dólares de graça, beleza? Tem até uma caixinha gratuita aqui, ó Vamos abrir essa caixinha gratuita pra ver o que a gente consegue ganhar aqui Vamos ver É a caixa gratuita, mano Ó, bora abrir essa caixa que a gente tá nível 1 É, ganhou uma skin de 1 centavo, mas é a skin de graça, mano Você pode vender aqui no site e tal K-Drop também tem o modo upgrade Onde você pode aqui pegar uma skin de menor valor E fazer virar uma skin de maior valor Vamos tentar pegar essa P2000 aqui Vamos ver se a gente tá com sorte Bora ver É isso, deu bom Show de bola Fizer uma skin aí de 1 dólar Virar uma skin de 2 E aqui o modo mais famoso do K-Drop Que é a batalha de caixa Onde você pode entrar aqui e fazer uma batalha com alguém aleatório aí Ou você pode fazer uma batalha com um bot também Aí, entrou um parceirinho aqui pra gente batalhar Ixi, o cara já tirou uma skin de 13 dólares, mano Nossa, é difícil virar isso aqui, hein Vamos ver Opa Deu jogo Deu jogo 18 dólares pra gente 16 pra ele Vamos ver Vamos ver Ganhamos Ganhamos, moleque Boa Ganhamos a batalha de caixa aqui, ó Fizemos aqui 20 dólares Ele fez 18 Então os 18 dólares que ele ganhou Vem pra gente Então a gente tá com profit aí de 18 dólares E bom, rapaziada Esse é o K-Drop Espero que vocês tenham gostado O link do site tá na descrição E utiliza o cupom PRATAS Pra você ganhar o bônus lá no site, beleza? Tem uma barata ali Eu preciso ir matar ela Então, mano Utilize o código lá E o link tá na descrição Ela vai fugir Meu Deus Porra, Lux Queimou Queimou Nice, velho Não precisa fazer o pezinho Espera pra fazer o pezinho Faz o pezinho Ganha o pezinho Porra Ganha essa merda aí, porra Alguns ajustes de domínio meio E eu quero passar de começo aqui Cês tão treinando, cara? Que isso? Vazou Vazou? Usou ontem E essa mochila aí É sua ou até teu namorado? Que isso, hein? Ela lastrou, hein? Minha Óbvio que é dele A mochila Aqui não evitou Ela lastrou, hein? Minha Ô, pera Vai tentar operar A porra do Simbo Vai pra puta Que pariu Quem tentou fazer isso, velho Tio Você é moleque, velho Tira essa farda preta, velho Você é moleque, cara É inacreditável Vai, ó Salve, meu consagrado Ó Ó Pega Cartão Olha o cartão dele, rapaziada Olha o cartão dele Olha o cartão dele Tem que respeitar Não, você acha que eu consegui como? É de brincadeira, pô Ué Eu plantei Ah, não, ah, não, velho Vai, vai, vai Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, galera Acabou, acabou o jogo Que isso? Cara, tá dando pra ouvir daqui Tá ligado? Que que é isso? O cara, bota o clipe do carcerado também Calma, aí, apocão Terça-feira, quatro da tarde Você não pode falar porra, né? Foi mal Mano, Brasil é ruim no CS, velho Tá bom, apocão, hein Dois mercados Isso, Gal, caverna, boa Beleza Beleza Ah, não Ah, não É foda quando mata dois Esse é o mal do jogador Opa, ganhamos, porra Tem que respeitar, caralho Justiça, justiça Porra Isso é counter-strike Tamo na semifinal, velho Tamo na semifinal, porra Porra Calma, calma Segura O homem é bravo Tchau, tchau Olá! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL